Oi, gente! Vamos continuar falando, então, sobre citologia e histologia vegetal. Hoje a gente vai conversar sobre os tecidos adultos, os tecidos já diferenciados, as células já especializadas, que já sabem o que elas vão ser quando elas crescerem e tudo mais, tá bom? Vamos lá! Olha só, então, meristema, a gente já conversou, né, que são os tecidos que vão formar os tecidos adultos, propriamente ditos, e aí vamos conversar, então, sobre os tecidos diferenciados. Primeiro tecido diferenciado que a gente vai ver é a epiderme. Gente, epiderme, então, é tecido de revestimento, a função desse tecido é revestir, as células são pavimentosas, isso significa que elas são achatadas e são super bem aderidas nas células vizinhas delas. E aí a epiderme tem o quê? Estômatos, aberturas, que vão ser controladas pela célula, o turgor dessas células é controlado pela célula, e aí vai dizer, então, se o estômato vai permanecer aberto para permitir troca de gases, porém, consequente perda de água por evaporação, ou se ele vai permanecer fechado, que acontece geralmente no momento noturno, quando a taxa de fotossíntese é nula, e aí, então, a planta não necessita fazer trocas gasosas com o ambiente. Então, a gente consegue observar aí os estômatos abertos, formando um hostilo, uma abertura quando eles estão com o turgor elevado, e quando a célula está murchinha, vai deixar o buraquinho do estômato, que se chama hostilo, fechado. Certo. Súber. Súber é o tecido de revestimento que a gente chama de cortiça, e é formado por várias camadas, muitas camadas de células mortas. E por que chama súber? Porque as células são mortas e suberizadas. O que se negifica essa palavra suberizado? A célula está morta e ela está embebida com suberina, que é uma substância que vai impermeabilizar a parede celulosa, que vai conferir, então, proteção contra desidratação, proteção mecânica, proteção térmica, proteção contra infecções para o tronco da árvore. E a casca formada pelo súber vai proteger, então, as partes vegetais que têm crescimento lateral. Beleza! Agora a gente vai conversar, então, sobre os parênquimas. Gente, parênquima é tecido de preenchimento, né? Que nem o cara estava falando lá naquele trecho da apostila, naquela questão. Vai servir para quê? Vai servir para preencher espaços, mas sempre com alguma função agregada, né? Mas é só preencher espaço. Então, a gente tem parênquimas clorofilianos, que são os parênquimas que têm função de fazer o autossíntese. E a gente tem os parênquimas, que são os parênquimas na ordem. Aerífero, aqui da esquerda para a direita. Aerífero, aqui nessa linha de baixo. Parênquima aerífero vai armazenar ar. Então, plantas aquáticas, por exemplo, com folhas flutuantes vão ter parênquima aerífero. E aí, no meio aqui, parênquima aquífero, que é o parênquima de armazenamento de água. A gente consegue observar esse tipo de parênquima, por exemplo, nos cactos. E aí, depois, parênquima amilífero. Tem vários grãozinhos de amido aí que a gente consegue ver no interior das células do parênquima, que são as células grandinhas aqui na linha inferior do lado direito. Que é o parênquima de reserva de nutrientes. Ok, vamos conversar sobre o próximo, que é o tecido de sustentação. Gente, o tecido de sustentação, ele é formado por células que têm reforços de parede. E aí, o propósito dele é justamente sustentar. Então, eu vou observar colênquima, que é o tecido de sustentação que é vivo, células vivas. Eu vou observar, opa, é ok. Vou observar, então, o colênquima, onde eu tenho partes vivas, que demandam uma maior resistência, porém ainda flexibilidade. E eu vou observar esclerênquima nas porções da planta, onde eu preciso de mais resistência, e não é necessário muita resistência, e não é necessária flexibilidade. Então, eu tenho esclerênquima, células mortas, e colênquima, células vivas. São os dois tipos de tecido de sustentação. Onde que eu observo esclerênquima? No cerne da madeira, por exemplo. Na parte interna do tronco. Então, eu vou ter aí chilema e esclerênquima, formando essa parte de sustentação do tronco da árvore, por exemplo, nos galhos mais espessos também. Onde que eu observo colênquima? Na nervura das folhas. Às vezes, eu consigo observar esclerênquima na folha também, mas não é tão comum. Eu sempre vou ter colênquima nas folhas, especialmente associada com as nervuras foliares, ou seja, com os feixes de vasos condutores nas folhas. Sim? Vamos ver, então, os vasos condutores. Gente, olha que coisa didática! O chilema, ele forma um X. X de chilema. Qual que é o lance do chilema? O chilema vai conduzir seiva inorgânica, seiva bruta. Sempre a seiva bruta vai na direção da raiz, onde está sendo absorvida, para as folhas, que geralmente ficam em cima, onde vai ocorrer a fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo que demanda água e excessos minerais, que é a composição da seiva bruta. Agora, a gente está observando aqui, nessa imagemzinha aqui, que tem o chilema que está indo para cima e o phloema que está indo para baixo. Não necessariamente vai acontecer isso. Não necessariamente. Por quê? Porque o phloema vai levar seiva orgânica. A seiva orgânica é a seiva que tem substâncias elaboradas, a seiva elaborada, que tem açúcar e outras moléculas orgânicas. Ela vai para onde está sendo consumida ou armazenada essa substância orgânica. Não necessariamente vai ser sempre para baixo. Por exemplo, tem épocas do ano que muitas plantas ficam sem folhas. E aí, a reserva de nutrientes está na raiz. E a parte que está consumindo essa reserva está na parte superior da planta, produzindo flores. Por exemplo, que é o caso do IP. Só floresce quando ele está sem folha. Então, não está fazendo fotossíntese. Ele está usando, mobilizando a reserva. Para onde vai fluir o phloema? Vai fluir para cima. Tudo bem? Então, phloema não necessariamente vai para baixo. No momento de vida vegetativa da planta, onde está todas as folhas ativas e tal, se ele está reservando na raiz os nutrientes, vai fluir para baixo. E também porque a raiz demanda energia. Ela vai gastar energia. Ela não está fazendo fotossíntese porque ela está embaixo da terra. No caso, não tem luz lá. Mas, a gente precisa lembrar que o phloema vai para onde é necessário que vá a molécula orgânica. Não necessariamente isso vai ser esse fluxo sempre de cima para baixo. Então, o phloema sempre é na direção das folhas e o phloema vai para onde for necessário. Além disso, é importante a gente lembrar que o phloema fica por dentro e o phloema fica externo em relação ao phloema. Tudo bem? Então, phloema para cima e phloema para flora. Certo? Então, é isso. Tecidos adultos é isso. Não temos mais nada para conversar a respeito de tecido adulto. E aí, a gente vai observar num próximo momento como esses tecidos se distribuem em cada uma das partes da planta. Tá bom? Mas, por enquanto, é só. Tchau, tchau.